Talvez hoje seja um dia que você está pensando assim, Deus Eu não tenho razões para comemorar Mas eu queria falar que você tem Você tem razões para comemorar esse dia Esse dia é um dia tão especial Não é o dia que Jesus nasceu, Jesus não nasceu em dezembro Eu já expliquei várias vezes o porquê Mas nós estamos comemorando esse dia O aniversário da pastora Ângela em fevereiro Mas se eu disser, eu vou comemorar em julho, e daí? Eu vou lembrar do dia que ela nasceu Do dia que eu pulei aquele muro e arranhei minha barriga todinha para poder ver ela Então se você diz que agora é uma época festiva Onde o sentimento comercial levou a criação de um Papai Noel E uma disseminação grande de propagandas para vender mais Não tem problema O importante é que você entenda que este dia É o dia em que comemoramos o nascimento do Filho de Deus O nosso Salvador Jesus Cristo O Divino Conselheiro, o Príncipe da Paz Aleluia Talvez você tenha perdido alguém que você ama Talvez esse ano tenha sido um ano marcado por decepções Tenha sido um ano marcado por muitos acontecimentos que Que lhe tiraram a alegria de viver E você diz, eu não tenho razão Mas tenha A razão é essa razão Que nada pode ofuscar Escute Nada pode ofuscar O nascimento do Filho de Deus Foi algo tão grande, tão tremendo Que trouxe do Oriente os reis magos Que trouxe dos campos os pastores E o fato de Jesus Cristo ter nascido E colocado numa manjedoura Nascido numa estribaria Num exemplo tremendo de humildade para todos nós Nós temos que agradecer a Deus por isso Por isso que Ele fez O rei que nasceu numa estribaria E recebeu como seu berço uma manjedoura O rei que morreu recebendo uma cruz Para nos salvar e falar do seu amor É ou não é razão para comemorar? Hoje talvez seja o dia para você dizer para Deus Obrigado Senhor Obrigado Deus Porque mesmo apesar de todas as coisas Nós temos motivos para agradecer ao Senhor Hoje é o dia de você abrir seu coração E dizer assim Jesus Mesmo quando as águas quiseram me submergir A Tua mão me levantou e me sustentou e me pôs de pé Mesmo quando as tempestades quiseram afundar o barco da minha vida O Senhor estava lá para dizer Não, eu estou contigo no temas Então alegre-se nesse dia Festeixe Achei interessante porque eu tenho visto pessoas dizendo assim Como uma irmã que me disse Pastor Eu estou sozinha nos Estados Unidos Passei tantos natais aqui só Porque meus filhos são todos casados E eu moro aqui nos Estados Unidos Porque aqui eu ganho bem, vivo bem No Brasil eu tenho uma aposentadoriazinha Que não dá para nada E meus filhos disseram Mamãe, venha passar o Natal Comigo aqui, com a gente E ela disse Não filho, não vou Eu estou comprando a minha casa aqui Não posso gastar dinheiro para ir aí Mas eu queria tanto, filhos, estar com vocês aí Quando eu estava sentada No café da manhã A minha patroa chegou e disse assim Ela trabalha de doméstica A patroa chegou e disse assim Está aqui um envelope com uns dólares Para você ver seus filhos Vá E me deu dinheiro suficiente Para ir e vir Comprar presente para todos eles Eu falei Deus O Senhor ouviu a minha oração Talvez a oração que você faça hoje Seja a oração que chega no céu Com a maior velocidade Mas não esqueça de nessa oração Começar dizendo a Deus Que agradece a Ele Pela chegada do Seu Filho Jesus Porque Ele nos deu Ele Para ser nosso Senhor e Salvador Comece dizendo Obrigado Deus Pelo nascimento de Cristo Pelo véu do templo rasgado Pela Tua mão estendida Pelo Teu olhar misericordioso Sobre a minha vida Obrigado porque às vezes O Senhor entendeu a minha revolta O Senhor entendeu a minha indignação Pelas vezes que eu quis culpar o Senhor Pelas coisas que aconteciam na minha vida Obrigado por me perdoar E pela Tua misericórdia Me alcançar a cada dia Hoje é o dia que a Tua oração Vai subir não da velocidade do foguete Mas da velocidade do Espírito Santo Para chegar ao trono de Deus Fale com Deus hoje E comece agradecendo Porque quando você estiver agradecendo Os ouvidos do Senhor Já vão estar inclinados Para ouvir a Sua voz Feliz Natal Que Jesus possa nascer no seu coração A cada novo dia Porque o nascimento de Jesus Cristo Foi uma esperança Para um Israel desesperançado Friends Ouve-se Ouve-se Obrigado.